Tem uns caras que acham que tudo é uma questão de superação. Eu, como eu falei para o meu, venho de um outro esporte. Eu não renego tudo o que eu aprendi no Karatê, o tempo que eu vivi, eu comecei pequeno. Amo o Karatê como um esporte, acho um esporte muito bonito, mas hoje não serve mais para mim. Hoje, literalmente, eu respiro boxe. Você não tem nenhuma tatuagem escrita Karatê? Tem, tem nas costas. Tem o Jesus Cristo de Kimono nas costas. Tem boxe para todo lado. A boxe tem bastante. Aí, assim, só que você tem que começar a provar algumas coisas. Por exemplo, eu quando comecei como treinador, eu falava aqui, porque esse cara vai dar aula de boxe, mano. Esse cara não sabe nada. Só que os caras não sabiam o que eu estudava, o quanto eu trabalhava, o que eu buscava conhecimento, onde eu ia buscar a fonte. Mas ninguém vê as cachaças que você bebe. As pessoas veem os tombos que você toma. Aí você começa a provar para essas pessoas que você tem conhecimento. Com o quê? Com o resultado de atleta, com conhecimento como dirigente. Aí eu fui convidado para ser dirigente de uma outra entidade. O cara, pô, esse cara, quem é esse cara? Mas não é por acaso. Aí, tipo assim, eu fui convidado. Trabalhei durante dois anos, estudei muito, aprendi muito, conheci muita gente, fiz um network muito grande, entendeu? Muito grande. Aí, beleza. Fui para outra entidade. As pessoas, pô, mas você conhece realmente boxe? Hoje, eu posso dizer para você que todo o regulamento está na minha cabeça. Eu tenho ele no papel, mas eu tenho todo o regulamento na minha cabeça. Por quê? Porque eu estudo isso. Eu vejo, ontem a gente estava na Academia do Valdez, e nós estávamos discutindo sobre o resultado. Até eu concordo com o Lino naquela luta que o Robson lutou contra o Valdez. As pessoas falam, ah, mas o Robson ganhou e foi roubado. Peraí, nós estamos falando de boxe profissional. Boxe profissional, o critério é outro. Primeiro, se você é dono do cinturão e você vai lutar, no empate você é o campeão. Primeiro passo é isso. Você sai com meio ponto, vamos falar assim. É, meio ponto. Você sai com meio ponto. Existe uma coisa chamada ataque, defesa, eficiência e técnica. São os quatro critérios para você avaliar uma luta. Ataque, defesa, eficiência e técnica. O ataque tem 70% de peso na avaliação. E quando você tem um ataque e tem contundência, que não é um critério de avaliação, mas é um critério que o juiz usa para diferenciar o seu ataque do meu. Então, se você vê um cara que tomou vários socos, mas o outro respondeu com muito mais eficiência e contundência, na visão dos árbitros, se você nocauteou, você abre o precedente para aquele juiz avaliar da maneira que ele quer. Concorda comigo ou não? Total. Então, assim, você está entendendo? E aí até eu lembro que o Lino falou em um grupo, porque a gente participa de vários grupos de boxe, e todo mundo falou, não, mas o cara perdeu. Não, não foi assim, não, pessoal. E eu concordei com ele. E a minha visão também abre. Todo dia se aprende um pouquinho. Porque você fala, pô, é verdade. O cara, além de ser o campeão da categoria, ele estava na casa dele. Se eu vou voltar na sua casa, eu tenho que ganhar de você. Eu tenho que ganhar de você. Eu tenho que ganhar para dar uma porrada. Você tem que ganhar. Então, infelizmente, se você ver, o volume de golpes eram maiores, só que a contundência e a eficiência dos golpes eram do outro. Ah, mas o Valdez saiu todo marcado e o Robson não. Peraí, olha a diferença de pele para mim. Ele me dá um soco, pode ter a mesma contundência. Eu vou ficar roxo na hora. Eu der um soco nele, só vai aparecer amanhã. Sim. Com a mesma potência, porque é uma outra melanina. Então, assim, pô, o Robson saiu inteiro. Não disse para vocês, espera aí, que o Robson perdeu aquela luta ou ganhou. Estou dizendo que no critério de avaliação. Porque ele deixou de ganhar. Ele deixou de ganhar a luta por esses motivos. Porque, na verdade, assim, se você colocar assim, porque vamos falar claro aqui, o boxe é um negócio. O boxe é um negócio. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu sou o promotor dos dois. Eu tenho aqui, Oscar Valdei, que vende, vai, 5 milhões de Power Preview, que é o campeão. E eu tenho um outro campeão aqui, só o meu, os três. Quem ganhar daqui vai lutar os dois. Aí eu tenho aqui o Robson Conceição, né? Que é campeão olímpico, né? Mas é brasileiro. E eu vou conseguir vender de Power Preview para o Brasil aqui, vai, muito abaixo do que ganhava lá. Mundialmente, quem vai vender mais? O Oscar Valdei e o americano. Os mexicanos são apaixonados por essa briga. Qual que vende mais? Oscar Valdei e... E, na verdade, Steve Chaput lá. Ou o Robson e o americano para a próxima. Nós achamos que vai dar o Oscar Valdei e o americano. Sim. E aí o Robson ganhou os primeiros fair rounds. O Robson, ele bateu bastante. Não tinha como não dar para ele, porque muito controle... Assim, nem era tão preciso no golpe. O Robson tem um volume de golpe incrível, aquele menino. Né? E ele ganhou no volume ali e tudo. Só que depois, ele adotou uma postura que, para quem estava lá dentro, da casa do cara, o cara é campeão, instituiu o campeão. E, lá dentro, os caras deixaram brecha para os caras dar a luta para o Valdei. E os caras fizeram. Os caras fizeram. Os caras fizeram por quê? Porque isso é número. Para nós, que é lutador, é emoção, é garra, determinação. Ricardo é dirigente e é professor. É outro patamar. Para os caras, é número. Para os promotores. Sim. Para os promotores, de boxers, tudo. O Neve é número, é dinheiro, é um negócio. É um negócio. Se você não ganhar, você vai se ferrar. O Robson deixou uma brecha para os caras roubarem ele. E foi o que os caras fizeram. E depois, os caras fizeram essa luta do Steve e o Valdei. Fizeram esse ano. Esse ano. E foi um lutão. E o americano ganhou do Valdei. Agora vai lutar com o Robson, vai defender o Futurão com o Robson e Conceição. O Robson vai ter outra oportunidade. Mas aquele cara, o Valdei não vai ter mais. Porque esse cara, o americano ganhou do Valdei. E vai lutar com o Robson agora. O Robson vai ter uma nova oportunidade. Ele tem que chegar lá batendo. Porque o Robson é um atleta de superação. Eu conheci o Robson, ele chegou de 16 anos na seleção. Esse menino, ele foi para três Olimpíadas. Esse menino almejou e trabalhou. E assim, o Robson é feito de trabalho. Porque esse menino é feito de treinamento. Não tem nenhum talento especial. Aqui nós falamos. Trabalho. Esse moleque... Dedicação mesmo. Não, não. Esse menino tem uma dedicação e um foco, meu. Que não tem como você não ser fã desse rapaz, meu. Esse garoto. Hoje deve ter uns cinco anos. Mas é um cara feito de trabalho, dedicação e acreditar. O Robson é feito disso. O Robson é um cara que dá para você pegar, para tocar em qualquer palestra. E falar assim, esse é a superação e o Robson é isso. Então, ele conseguiu ser campeão olímpico e vai lutar o título do mundo pela segunda vez. Então, assim, não tem como quem conhece o Robson não torcer para ele, para ele chegar. Porque, assim, dessa molecada nova aí, né? Eu saí do surco olímpico, né? E esse cara e tudo... Meu, é muito bacana ver essa hora do Robson, meu. Então, assim, ele vai ter outra oportunidade, gente. Vai torcer muito o que ele ganhe. Entendeu? Porque ele é muito aguerrido. Mas é uma luta mais dura. Sim, sim. Esse estímulo, ele foi vice-campeão olímpico aqui no Rio. Foi campeão olímpico. Mas ele foi vice-campeão não na categoria de baixa do Robson. Mas esse moleque é duro pra caramba. Mas, assim, é um outro dia, é uma outra luta, né? É uma outra luta. Porque o Robson, ele pode surpreender porque, assim, é muito aguerrido e muito volume de golpe. Rapaz, como esse rapaz é dedicado e trabalha duro.